Então, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar, vamos para os nossos árvores de sempre. Vou citar aqui. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a realização restrita aos fins a que se destina a disciplina de clínica fundamental 2. Facultando-se algo no seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar da aula, por favor me avisem para que eu possa se mover na edição. Certo? Muito bem, gente. Então, vamos hoje... Hoje é uma aula de tira dúvidas. Então, eu gostaria de saber quais são as dúvidas que vocês têm hoje. Então, pode falar aí à vontade. Aliás, eu até proporei o seguinte. Como nós tivemos atividade, eu acabei esquecendo de colocar a resolução da atividade nos últimos dias. Então, eu proponho a vocês para a gente discutir elas aqui agora. O que vocês acham? Pode ser? Beleza. Porque, inclusive, como o Diego está com dúvida na parte da equação de Planck, também vai facilitar a vida dele. Então, simbora. Então, nós temos aqui a atividade 1. Está mostrando lá aquele vídeo lá do Manual do Mundo sobre... Sobre as chamas coloridas, né? Então, nós já vimos que isso se trata... Isso se trata das transições eletrônicas que nós temos nos elementos. Então, vamos aqui... Vamos aqui falar... Vou fazer uma coisinha aqui e eu já volto. Então, vocês... Então, nós tínhamos duas perguntas. Uma delas é... Qual a razão de diferentes elementos apresentarem tantas cores diferentes? Então, como nós já vimos desde a Fundamental 1, quando nós tratamos sobre a estrutura eletrônica dos elementos... Nós vimos que os elementos se diferenciam entre si... Via estrutura atômica. Então, estrutura atômica aqui desse núcleo... E eletrosfera... E eletrosfera... Então, nós já vimos que a identidade de um elemento se dá pelo número... E eletrosfera... E eletrosfera respeito aos elétrons... Que circundam... O A. Portanto, nós vimos que... Principalmente dentro da teoria quântica... Nós vimos que os elétrons... Eles possuem um formato definido... A partir da solução da equação de Schrodinger... E também nós vimos que existem camadas... Esses elétrons se encontram... Então, camada K, L, N... São os níveis de energia... Ou os números quânticos principais... Em L... Na verdade, só em, né? Então, nós temos... Os números quânticos secundários... Que tem a ver com... Os subníveis de energia... Ou... Subníveis de energia... Que entendam-se os orbitais... Propriamente ditos... 3S... 3P... 3D... 4S... 4P... 4D... E 4F... Então, nós temos... O número quântico principal... Nós temos o número quântico secundário... Deixa eu ver... Agora, isso aqui... O número quântico secundário... Tem a ver com... O tipo... De orbital... E... O que interessa para nós... Em termos... Das cores de chama diferentes... Justamente ocorre... Por conta... Das transições eletrônicas... Que são possíveis... Dentro... De um elemento... Portanto, nós temos dentro... Dos compostos químicos... Diferentes cores... Porque nós temos diferentes estruturas eletrônicas... Então, a resposta correta é... O fato de haver diferentes elementos químicos... Traz diferentes estruturas eletrônicas... O que explica a diversidade de cores... Geradas pelas transições eletrônicas... No teste de chama... Então, vocês viram que diferentes elementos... Geram... Diferentes... Cores... E essas coisas estão relacionadas... Com as transições de energia... Entre níveis... Por isso... Que... Há... Essa... Quantidade tão grande... De cores... Então, outro item é o seguinte... Considerando que... As chamas possuem diferentes cores... Dois... Que tipo de análise é possível... Faltou um E aqui, né? Que tipo de análise é possível... Utilizando essa propriedade física? Aqui tinha duas respostas... Podia fazer tanto para análise qualitativa... Para identificar o elemento... Então, a gente sabe que o sódio... Emite uma cor amarelada... Inclusive, é utilizada antigamente... Para lâmpadas... De vapor de sódio... Então, utilizava o elemento... Evaporado ali dentro, né? E também nós podemos fazer... Uma análise quantitativa... Ou seja... Nós poderíamos colocar... A intensidade da chama... Na quantidade de cor emitida... Proporcional... A concentração... De substância... E aí nós temos... Uma análise quantitativa... Então... Nós teríamos essas duas situações... Uma análise quali... Para identificar qual é a substância... E uma quanti... Para quantificar... Para determinar... A sua concentração... Em uma determinada amostra... Portanto, essa era... A atividade 1... Aí... A atividade 2... Tinha a ver com os optares moleculares... Aí já vai... Na pergunta do Joves... Sobre a equação de Planck... Então, vamos lá... Deixa o computador dar uma resposta aqui... Muito bem... Então, nós tínhamos... Esses compostos... Aqui, né... Vocês vão ver ao longo... Da inorgânica... Isso aqui são sais mesmos... São sais... De níquel... Em que você... Consegue reagir... O íon níquel... Com... Ou com água... Que normalmente quando a gente faz... Uma solução aquosa de níquel, né... Então, tem um verde muito pálido... Aí você pode colocar... Uma solução de níquel com amônia... Aí você vai ter uma cor diferente... Também você vai ter uma molécula chamada... Etileno... Amin... Que é... Uma molécula que vai coordenar... Com metais de transição... Então... Considere ter esse composto de coordenação... Soluviso e A... Que são essas aqui... E cada uma das soluções... Possui uma cor característica... Sendo que a cor comum do níquel... A solução... Nossa... Sendo que a cor comum do níquel em solução... É verde claro... Quando o íon níquel 2+,... Reage com outros gigantes... As cores mudam... Porque há mudança nos orbitais... Moleculares... Então... O que eu quis dizer aqui... É que a estrutura microscópica... A estrutura eletrônica do níquel... Vai mudar... Por conta das diferentes interações... Dos ortais moleculares... Dos gigantes... Com o metal... Então... Isso gera uma variação de cor... Que aí vocês poderão observar aqui... Nessa questão... Então... Observem que... As cores emitidas pelas soluções... Possuem um comprimento de onda característico... Então está aqui cada comprimento de onda... E... Em termos de energia de Planck... Qual seria a ordem decrescente de energia... Que é emitida pelo composto de coordenação... Muito bem... Então... Vamos aqui... Equação de Planck... Nós já vimos que... A equação... De Planck... Tem esse formato aqui... Energia... É igual a... Hi... Relembrando... Sobre... O que nós já vimos sobre isso... É... É a energia... Do... Fóton... O... Ni... Esse é o Ni... É a frequência... Da onda de luz... E... A letrinha H... É a constante... De... Planck... Então... A constante de Planck... Vocês devem perceber... Nessa equação... Ela é... Uma relação... Indiretamente... Proporcional... Ou seja... Quando aumenta a energia... A gente aumenta... A frequência... E vice-versa... Quando diminui a energia... Nós diminuímos a... Frequência... Mas nós já vimos também... Que existe uma outra equação... Que relaciona... A energia... Com o comprimento de onda... Então... Nós vimos que... Se o produto... Do... Ni... Que é a frequência... Com... O comprimento de onda... Da luz... Dá... A sua velocidade... Então... C é a velocidade da luz... Ou seja... Aproximadamente... 3 vezes 10⁸... Metos por segundo... Então... A gente pode isolar... A frequência... Então... Ni... É igual a... C... Sobre... Lambda... Se a equação de Planck... For... É... Igual a... Ni... Eu posso substituir... Esse caboclinho aqui... Dentro... Dessa equação... E aí... O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que... É... Igual a... Hc... Sobre... Lambda... Então... Nós temos aqui... Não uma... Mais duas constantes... Nós temos aqui... A constante... De Planck... E nós temos aqui... A velocidade... Da... Luz... Então... Nós temos... Que... Duas grandezas... Aqui... De inversamente... Proporcionais... Se vocês perceberem... Se aumentar a energia... Diminui o comprimento de onda... Se... Eu diminuo a energia... Aumenta-se o comprimento de onda... E... E se vessa... Então... Nós temos aqui... Uma relação... Inversamente... Proporcional... Então... Vamos... Fazer uma substituição... Vamos pegar aqui... A energia... Do... Ni... Ni... 3 de 2 mais... Então... Nós temos que... A constante de Planck... Que vai ser dada... Na prova... Vai ser... 6,63... Vezes 10... É menos 34... De ouro em segundo... Tá? A velocidade da luz... É aproximadamente... 3... Vezes 10 oitavas... Metas por segundo... Também é uma constante... Vai ser dada... Na... Na prova também... E... O comprimento de onda... Vai ser justamente... O numerinho... Que está aqui... Do lado do lâmido... Então... Lâmido é igual a... 545 nanômetros... Ou seja... 545... Vezes... Um nano... Nós já sabemos... É que vale a 10... Elevado a menos... 9... E aí... Quando a gente faz o cálculo... Deixa eu abrir a calculadora... Então... Nós temos... 6,63... Elevado a menos... Opa... 6,63... Elevado a menos... 34... Vezes... 3 elevado ao oitavo... Então... Vamos guardar esse numerinho... Na memória... R mais... Então... Nós temos... MR... Leitura... Dividido por... 545... Elevado... A... Menos... 9... Então... Nós temos aí... O valor de energia... 3,65... Vezes... 10... A menos... 19... Joules... Que é a unidade de energia... Vamos calcular a energia... Para o outro... Complexo... N... NH... 3... 6... 2... Mais... Mesma coisa... Vamos pegar... Vamos limpar aqui a tela... Então... Vamos ler aqui a memória... Dividido por... 573... Elevado a... Menos... 9... Então... Nós temos... 3,47... Vezes... 10 a menos... 19... Joules... 2... Acho que é isso... É... E finalmente... Falta... A energia... Do aqua complexo... Ou seja... MI... H2O6... 2... Mais... Então... MR... Dividido por... 724... Elevado... A menos... 9... Que é o comprimento de onda... 2,75... Vezes... 10... A menos... 19... Joules... Então... Você está pedindo... A ordem decrescente de energia... É do... Maior para o menor... Então... Qual é a energia maior? É a energia... Do... Níquel... Etileno... Etileno... 3... 2... 2... Mais... Que é maior... Do que... A energia... Do... Hexamin... Níquel... Que é maior... Que... A energia... Do aqua complexo... Ou seja... A energia... Do... Ni... H2O... 6... 2... Mais... Então... A sequência é... Etileno... Amin... Amônia... E... E... Qual foi que eu marquei aqui? Deixa eu ver na resposta... O computador ressuscitar... Em... too... O que é isso... Ur 60 green... Eu vou ver! então marquei aqui hexaconíquel menor que hexaminíquel que é menor que triatil aminoamíquel que é a mesma coisa que está aqui então como eu coloquei invertido então a gente pode escrever assim também não estranhe se a resposta vocês tiverem respondido certo se tiver uma coisa errada aí a gente pode conversar depois então aqui a sequência também está correta certo? então essa é a sequência então é em termos de crescente de energia nós temos essa sequência aqui tá? beleza depois eu vou alterar porque acho que vai que tem duas respostas corretas depois eu vou deixar marcado logo aqui então essa outra aqui quer dizer a mesma coisa também então nós temos outra coisa que é dentro dos orbitais moleculares observamos uma distância entre os orbitais antiligantes que é o de maior energia é G e ligantes que é T2G dos compostos de coordenação se a energia está relacionada com com o elétron como o elétron interage com a matéria o que se pode dizer em relação ao elétron em T2G até EG ou seja nós vimos que esse aqui é o orbital mais estável que é o ligante e aqui nós temos o orbital antiligante então a pergunta é o que acontece com esse elétron se eu for promovido né? então o que vai acontecer é que o elétron vai interagir com a luz vai absorver energia como nós vimos aqui na equação de Planck o que vai acontecer é que esse elétron vai ser promovido para um orbital de maior energia que normalmente é o orbital EG em seguida quando você tira a fonte luminosa o elétron que está no seu estado excitado retorna para o estado fundamental emitindo luz por isso que a gente consegue ver as cores desses compostos em solução então o que se pode falar então dos orbitais EG e T2G é que significa que a distância entre os orbitais moleculares depende da energia do fóton ou seja quanto maior for a distância maior a energia necessária para que o elétron saia do estado fundamental até o estado excitado então é simplesmente isso que precisava ser respondida na questão tudo bem até aqui gente alguma dúvida algo que vocês gostariam de perguntar de falar fique à vontade sim qual foi que você achou ah tá então é deixa eu voltar aqui foi exatamente essa eu escrevi não vou ter mais aqui em cima está aqui ó energia igual a constante de Planck vezes a frequência exatamente o que você falou é tanto faz viu se eu utilizar f ou ni n-i acento né que é a pronúncia dessa letrinha é a mesma coisa mais alguma coisa gente mais alguma dúvida pode falar diga aí Vitória você fala da atividade ou dados de exercício não tá mas qual atividade é aqui que você está se ferindo atividade 2 tá pois é eu acabei viu eu acabei de modificar aqui a resposta eu coloquei a sequência que também estaria certa como correta também eu tinha colocado só uma mas tinha duas respostas então é se não eu posso abrir aqui para você também não tem problema viu não tem problema 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 mas olha, eu consigo abrir aqui a sua resposta só para o que a gente não e respostas e aí individual vamos para a vitória olha, como eu falei você tinha marcado justamente a uma resposta correta também olha porque eu havia eu tinha colocado também essa resposta porque eu só estava preocupado com a energia, mas se eu colocasse isso aqui também seria exatamente a mesma resposta entendeu? inclusive vou até coisar as notas aqui de novo porque como eu fiz essa alteração na resposta então tivemos uma mudança bem significativa da resposta, né? então eu vou liberar as pontuações de novo para vocês, tá? então vocês estão vendo aqui ao vivo como é que eu faço as correções das atividades então não é nada diferente disso a parte legal é que você consegue automatizar isso e fica muito fácil de de ajeitar depois então prontito então já alterei aqui os já alterei as notas não sei mais alguma coisa, gente? tá bom vamos lá então as três primeiras questões, né? tranquilidade meu jovem deixa eu só abrir arrumar aqui a tela vamos lá te acho aí vamos lá questão L1 da primeira questão da lista o olho humano é capaz de detectar um pouco mais de 2,35 vezes 10 a menos 18 isso 18 de energia então o olho humano é capaz de detectar um pouco mais de 2,35 vezes 10 a menos 18 joules de energia da luz verde no seu movimento de onda 510,510 nanômetros calcule o número mínimo de fótons da luz verde que podem ser detectados pelo olho humano muito bem então aqui então aqui a única diferença que vocês precisam fazer é uma regrinha de 3 que eu vou mostrar para vocês como é que faz então nós vamos colocar aqui os dados da questão a energia a energia é igual a 2,35 vezes 10 a menos 18 joules e nós temos o movimento de onda da luz verde igual a 510 nanômetros então a primeira coisa a fazer é o cálculo da energia de um fóton da luz verde então a gente aplica a equação de Planck é igual a HC sobre λ e aí como eu já coloquei aqui na memória da calculadora vamos lá MR dividido por 510 nanômetros deixa eu notar aqui 6,63 vezes 10 a menos 34 vezes 3 vezes 10 a oitava dividido por 510 vezes 10 a menos 9 quando vocês fizerem esta conta dividido por 510 elevado 510 elevado a menos 9 dividido pela memória aí a gente inverte cadê? aqui então vai ser 3,9 vezes 10 elevado a 3,6 9 12 15 19 então é 3,9 vezes 10 a menos 19 joules então como ele está querendo um número mínimo de fótons para que a gente consiga enxergar no verde basta que a gente utilize uma regra de 3 que vai ser se se um fóton na luz verde tem 3,9 vezes 10 a menos 19 joules quantos fótons terão se nós tivermos 2,35 vezes 10 a menos 18 joules então N vai ser igual a 2,35 vezes 10 a menos 18 dividido por 3,9 vezes 10 a menos 19 então cortemos a calculadeira 2,35 elevado a menos 18 dividido por 3,9 elevado a menos 19 então nós temos um valor aproximadamente de 6 fótons certo? essa é uma forma de resolver a outra forma se um fóton se a gente conseguiu ver a equação de Planck para um fóton a gente pode ter também para N fótons então qual é a equação de Planck para N fótons? é N igual a NHC sobre λ agora eu tenho o que? o número de fótons na equação então posso fazer a mesma sequência que nós fizemos aqui só que sem utilizar a regra de 3 então nós temos a energia que é 2,35 vezes 10 a menos 18 N é o que eu quero encontrar constante de Planck eu já sei 6,63 vezes 10 a menos 34 vezes a cidade da luz 3 vezes 10 a 8 dividido pela pelo comprimento da onda do verde que é 510 nanômetros então N é igual a esqueci de converter peraí vezes 10 a menos 9 então N é igual a 2,35 vezes 10 a menos 18 vezes 510 vezes 10 a menos 9 dividido por 6,63 vezes 10 a menos 34 vezes 3 vezes 10 a 8 então vamos fazer aqui em loco como é que faz? então 2,35 elevado a menos 18 vezes 510 elevado a menos 9 dividido pela memória que também deu olha só N igual 6 fótons então estou considerando 6 fótons porque não existe fóton fracionário né então a gente pode considerar direto aqui o número inteiro então essa foi a questão 1 então vamos aqui para a questão 2 como diria um professor meu do ensino médio questão 2 um Einstein é uma unidade usada em espectroscopia que é definida como sendo igual a um mol de fótons ou 6,022 vezes 10 a 23 fótons calcule a energia de um Einstein de fótons de real x no comprimento de onda de 210 picômetro então vamos lá então nós temos um Einstein que é igual a 6,022 vezes 10 a 23 fótons ou mol de fótons né então ele está perguntando qual a energia de um mol de fótons de real x sendo que o comprimento de onda é de 210 picômetros então para quem não lembra um pico que é o peso em minúsculo corresponde a 10 a menos 12 portanto o λ é 210 vezes 10 a menos 12 do metro então utilizando aquela equação que nós já vimos anteriormente da equação de Planck é igual a n h c sobre λ então a energia que eu estou procurando n eu tenho que é o número de fótons que é o mol de fótons 6,022 vezes 10 a 23 vezes constante de Planck 6,63 vezes 10 a menos 34 vezes a velocidade da luz 3 vezes 10 a oitava dividido por λ 210 vezes 10 a menos 12 do metro então vamos calcular 6,022 vezes 10 a positivo 23 vezes a memória dividido por 210 elevado a menos 12 então nós temos a quantidade absurda de energia então nós temos 3 6 8 então é 5,7 vezes 10 a oitava de ouro ou 570 vezes 10 a sexta de ouro ou 570 mega de ouro que já é suficiente para causar um estrago muito bom no nosso organismo não é à toa que fótons acelerados nos raios-x conseguem penetrar na nossa célula e causar câncer ou qualquer outro tipo de problema metabólico causado pela velocidade gigantesca de um fóton acelerado no raio-x então é isso aí questão 3 um laser de dióxido de carbono produz radiação de comprimento de onda igual a 10,6 micrometros calcule a energia de um fóton produzido por este laser se o laser produzir um joule de energia por pulso quantos fótons são produzidos por pulso muito bem então vamos aqui colocar os dados da questão lambda é igual a 10,6 micrometros então está pedindo a energia produzida por esse fóton então E é igual a HC sobre lambda porque nós estamos utilizando apenas um fóton então 6,63 vezes 10 a menos 34 vezes 6 vezes 10 da oitava dividido por 10,6 vezes 10A um micro equivale a 10 a menos 6 então 10 a menos 6 aqui então vamos MR dividido por 10,6 elevado a menos 6 nós temos a energia de 1,88 vezes 10 a menos 20 joules então essa é a energia do fóton desse laser então se o laser produz um diodo de energia por pulso quantos fótons são produzidos por pulso então vamos aqui para uma regra de 3 se um pulso corresponde a 1 joule de energia quantos pulsos vamos colocar aqui como T serão realizados com a energia de 1,88 vezes 10 a menos 20 tem uma coisa errada aqui pulso então quantos fótons são produzidos por pulso será que eu estou esquecendo alguma coisa aqui é eu vacilei aqui não é para usar não é o pulso aqui então na verdade a gente precisa pegar o número de fótons que saem dessa energia então essa aqui foi a primeira parte da questão então deixa eu voltar aqui então essa aqui é a primeira parte prima parse segunda parse então ele deu que é é de 1 joule nós já temos também o comprimento de onda 10,6 vezes 10 a menos 6 metros que é o comprimento de onda então nós temos a energia e nós temos o comprimento de onda então nós precisamos saber qual o número de fótons envolvido nessa situação então vamos aplicar de novo a equação de Planck é NHC sobre λ agora porque vai entrar o n porque a gente precisa saber quantos fótons possui aí em 1 joule então 1 é igual a n que eu estou procurando a constante de Planck 6,63 vezes 10 a menos 64 vezes 3 vezes 10 a oitava dividido por 10,6 vezes 10 a menos 6 então n vai ser igual a 10,6 vezes 10 a menos 6 dividido por 6,63 vezes 10 a menos 64 vezes 3 vezes 10 a menos opa não mais oito 6 vezes 10 a oitava então vamos aqui a ejemplar o 10,6 3 elevado a menos 6 dividido por memória então nós temos é um que vai bem grandinho 3,6 9,12 15 15 15 opa 3,6 9,12 15 18 19 então o número de fótons formado foi de 5,3 vezes 10 a espera que eu me perdi de novo 3,6 9,12 15 18 19 é 19 fotos então está aí a resposta entendido entendido não é exatamente este aqui mas este aqui oi sim 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 porque aí na verdade deixa eu só explicar o que for das questões principalmente constantes ou unidade de conversão que a gente qualquer coisa relativa a isso serão dadas na prova então não se preocupe lembra-se que a gente viu essa coisa dos prefixos lá na fundamental 1 então inclusive as aulas estão no ar ainda se tiver dúvida você pode dar uma olhada por lá precisa lembrar o que é micro o que é nano certo? não e após é exatamente isso que eu falei porque o micro equivale exatamente a 10 a 6 então nós já entendeu? ou então como eu acabei de falar o pico equivale a 10 a menos 12 e assim por diante entendeu? pergunta da Vitória professor quando você vai disponibilizar a prova eu vou disponibilizar amanhã a partir das 8 horas da manhã certo? 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 não boa pergunta eu acho que é dos dias 3 a 16 deixa eu pegar aqui não se esqueça que a gente sempre fala isso no dia de aula né? de onde se avestem deem uma olhada também lá na agenda lá no nosso classroom que estão marcadas as datas das provas então 3 a 16 de julho vai ser a partir de amanhã até quando é 16 hein? 3 a 4 a 5 vai até 6 olha 3 a 4 a 5 6 certo? vai disponibilizar essa sala de hoje pessoal? sim sem dúvida expõe-me a chove alguma coisa gente? assim estão lá no lá no portal do aluno vocês dêem uma olhada lá no plano de aulas está aqui em observações certo? como lá no Ceará exclusivo está aqui primeira pia online entre os dias 3 a 16 de julho sim 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 também 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 está lá está lá no dia de aula mostrei o calendário de provas também viu? mais alguma coisa mais alguma coisa meus jovens se gostar de perguntar de falar fiquem à vontade então encerramos por hoje muito bem meus jovens então vou aqui interromper na gravação eu vou lá e então eu vou lá e um tchau 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 Obrigado.